Oi gente boa, hoje eu irei falar de uma ave, que tem muitos mistérios no seu entorno, e eu quero desvendá-lo junto com você, então eu te peço que fique comigo até o final desse vídeo. E sem mais enrolação, vamos começar. A coruja, é uma ave magnífica, e elas são encontradas em praticamente todas as regiões da terra, exceto em ilhas isoladas e lugares extremamente frios. E existem várias espécies de corujas, mas as suas características principais são, cabeça e olhos grandes, tendo seu olhar profundos e penetrante, bico curvo, cauda curta, garras afiadas, penas macias que às vezes chegam aos dedos dos pés, e as fêmeas são um pouco maiores que os machos. E você sabe por que a coruja vira a cabeça para trás? Essa agilidade serve para compensar o fato dos olhos delas serem frontais, e quase imóveis, oferecerem assim um campo visual muito limitado. E pelas vértebras do seu pescoço serem especiais, acabam garantindo uma rotação de até 270 graus, para que ela tenha uma visão mais abrangente do seu redor. Mas essa ave incrível, são cercadas de lendas e superstições. Algumas pessoas pensam que trazem boa sorte, mas geralmente estão associadas a maus presságios. Não é por acaso, que todo filme de terror que se preze tem uma coruja piando, como se anunciasse uma tragédia iminente. Elas são aves de hábitos noturnos e com visão e audição bem apurados, que as tornam excelentes caçadoras, e têm preferências em fazer ninhos em buracos de árvores, e nas fendas de rochas. E isso deve-se pelo fato, que esses lugares fornecem refúgios seguros contra a caça ilegal e de outros predadores. Mas também frequentemente as corujas habitam em casas abandonadas e torres de igrejas. E isso faz com que o imaginário das pessoas comecem a associar as corujas com misticismos e ao desconhecido, ligando-os a sinais de desgraça, mortes, infortúnio, a entidades amaldiçoadas, como bruxas e demônios. E antigamente na Escócia e na Irlanda, acreditava-se que se uma coruja pousar em uma janela três vezes por noites seguidas, era um aviso de morte, e se ao jogar sal no fogo, não conseguisse silenciar a ave, a morte era inevitável. Mas a presença de corujas perto de casas, significa uma série de fatores positivos, como a presença de um ambiente preservado e equilibrado. Também as corujas além de comerem pequenos mamíferos, aves e morcegos. Elas podem passar para uma visita ao seu quintal, e jantar roedores e insetos grandes. E assim as corujas, aproveitam a oportunidade para caçá-los, e a marcar as casas como territórios. E o que significa ouvir uma coruja piando? Em relação ao canto das corujas, assim como outras aves, elas também se comunicam uma com as outras. Durante a época de reprodução, vocalizam com mais frequência, geralmente para defender o território do ninho, ou para conquistar um parceiro. Eu vou interromper brevemente o vídeo, para lhe pedir que você me ajude, curtindo. E se você não é inscrito, dê essa moralzinha pra mim, pois assim você irá me ajudar bastante. E desde já, te deixo os meus agradecimentos. E sem mais delongas vamos continuar. E na Europa, elas eram vistas como bruxas disfarçadas, e para evitar o dano que poderiam causar, eram amarradas nas árvores, pelos pés e eram deixadas à própria sorte. Em muitos países africanos, as corujas estão associadas à magia e feitiçaria. Se uma grande coruja rodeasse a casa, era indicativo de que um poderoso xamã, moraria por ali. E no Oriente Médio, as corujas estão associadas à destruição e morte. Acredita-se que representam as almas daqueles que morreram, mas não foram vingados. E antigamente, algumas tribos indígenas da América do Norte, acreditavam que as corujas eram mensageiras de doenças e morte. Já outras, achavam que eram espíritos protetores, e outras tribos já acreditavam, que elas eram almas das pessoas que recentemente foram mortas e deveriam ser tratadas com respeito. Há também aquelas que achavam que as corujas eram encarnações de seus deuses. No Brasil, alguns indígenas consideravam a coruja, ou melhor o caburé, como uma ave sagrada, e achavam que o caburé, dava boa sorte para a tribo. Essa é uma das espécies de coruja consideradas as menores do Brasil, chegando a pesar no máximo 100 gramas, e medir apenas cerca de 20 centímetros. E é uma ave que caça tanto de dia quanto de noite. No norte do país, os antigos caboclos, a consideravam pássaro auspicioso, e essa era a razão pela qual, a pena do caburé é usada como talismã. E alguns povoados na Amazônia, dizem que a murucututu, é uma alma que fez muitas maldades, enquanto era vivo, e por isso foi obrigada a vagar em forma de coruja pelas florestas, pois era castigada pelo mal, e ninguém poderia ousar se aproximar ou cruzar seu caminho. E as corujas sendo soberana da noite, acaba se tornando para muitos povos. Uma deusa da profecia, sabedoria e clarividência. Por ela ter a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo assim ver o que os outros não veem. Porém, algumas crendices ainda resistem ao tempo, pois as pessoas acreditam que a coruja anuncia a morte quando voa sobre a casa de doentes ou pousa em seu telhado. Como eram os romanos antigamente que acreditavam que a coruja trazia má sorte, e que seu pio, era presságio que alguém iria morrer. Diz a lenda que as mortes de Júlio César, Aurélio, Augusto, e a gripa foram anunciadas por uma coruja. Mas o que significa a coruja no mundo espiritual? Em geral, por mais que a coruja são relacionadas com o conhecimento e a sabedoria. No mundo espiritual, muitos acreditam que ver essa ave é um indicador de processos de mudanças, e ela estará avisando, para que se preparem para essas transformações. As pessoas também perguntam se é bom ter imagem de coruja, pois muitos acreditam que ter essa imagem, pode ajudar a afastar as energias negativas das casas. E se tiver ela com os olhos azuis, pode ser um amuleto muito poderoso. E se você não acredita em nenhuma dessas lendas e superstições, saiba que você poderá ter uma coruja como uma super pet. Pois é fato que corujas não são aves fáceis de ter como animais de estimação. Mas é possível ter elas em casa, desde que você compre de um criador autorizado pelo IBAMA. Para que assim você tenha garantia que a criação da ave seja feita sem risco de multa. No entanto, só é permitido a criação de algumas espécies. Pois já que muitas não estão aptas a serem domesticadas. Então para você não errar, citarei algumas das espécies que você pode criar em casa. Coruja orelhuda. Coruja suindara. Corujão da Virgínia. Coruja buraqueira. E hoje em dia, com a graça de Deus e a facilidade de acesso às informações, tendo filmes de sucesso como a saga Harry Potter e desenhos como a Lenda dos Guardiões, somando a popularização da internet e ao avanço das pesquisas. Muitas pessoas acabaram gostando das corujas e muitas acham bom terem elas de verdade em suas casas. E isso tudo ajudam a melhorar a imagem desse animal extraordinário. E o que você achou sobre tudo isso? Você acha que é verdade que coruja canta alguém morre? Ou você acredita que a coruja dá azar? Me conta nos comentários. E mais uma vez obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.